O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou a entrega de 606 moradias a famílias de baixa renda de quatro cidades brasileiras. Ao todo, os empreendimentos que integram o programa Casa Verde Amarela vão beneficiar cerca de 2.400 pessoas. O investimento federal nas obras foi de mais de 52 milhões de reais. Três dos quatro residenciais estão localizados no estado de São Paulo. Em Platina serão entregues nesta quinta-feira, dia 5, 81 casas. O investimento no empreendimento foi de 8 milhões de reais com uma contrapartida de 2.600.000 reais do governo do estado. Já em Pedrinhas Paulista serão repassadas também nesta quinta-feira as chaves de outras 53 casas. O residencial recebeu mais de 5 milhões de reais de investimento do governo federal e 1.700.000 reais de contrapartida do governo estadual. No município de Joaquim Felício, 200 famílias vão receber as chaves do conjunto habitacional Maurício Xavier de Souza, 1 a 4. A entrega está prevista para 20 de agosto. O complexo é composto por casas com infraestrutura completa e recebeu mais de 13 milhões de reais de investimento federal. Em Brasília, foi autorizada a entrega do residencial Crixá 5, que irá ocorrer nesta sexta-feira, dia 6. O empreendimento conta com 272 apartamentos, todos com infraestrutura completa de água, esgoto, energia elétrica, pavimentação, iluminação pública e drenagem. Com investimento federal de cerca de 26 milhões de reais, o empreendimento irá beneficiar mais de mil pessoas. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.